Há ação de lobos solitários, há ação de oportunistas, há ação de psicopatas, sim, mas há também uma orquestração de gente que se inspira nesses agrupamentos extremistas. E essa portaria é o caminho, é o caminho normativo. Pela primeira vez nós temos um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas. Que durante anos disseram que elas eram neutras e que, portanto, elas não eram responsáveis, são. O que a portaria afirma é que são responsáveis, politicamente, socialmente e juridicamente. Porque essas empresas são prestadoras de serviço, eles influenciam, portanto, no conteúdo que circula na internet.